Já aqui está ao nosso lado o António Variações, o António Variações de quem eu disse que tinha ido mudado de fato, mas não foste. Ficaste com o mesmo? Não, tenho o mesmo, tirei o bolusão. Só o bolusão, só o bolusão para a segunda parte. Olha, eu venho diretamente da cama. Acho que fazes muito bem, era para onde eu gostava de ir. Eu estava tão quentinho que não quis. Eu acho que se vieste flanela estás muito bem, estás muito bem. E trouxe o companheiro, o ursinho, o pelúcio e tudo. António, quando é que gravas o novo disco? Muito breve, agora no início de Fevereiro. No início de Fevereiro vais gravar o novo disco. Aliás, o António era para hoje apresentar aqui algumas coisas novas, mas realmente ele não está de boa saúde, devia estar talvez na caminha com o pijaminho vestido. Estou com a voz muito alterada, fanhosa. Portanto, o António preferiu não estrear aqui os próximos temas do próximo álbum, que se vai chamar como? Dar e receber. Dar e receber, é aquilo que nós andamos sempre na vida a fazer. Às vezes a dar mais, às vezes a receber mais. Às vezes a dar mais, outros a receber menos, é isso. Olha, já viste lá fora os nossos concorrentes? Já, já dei uma olhadela. Achei um... Achei-te bem? Então podem entrar, podem entrar os nossos concorrentes. Vá lá, venham cá todos. Venham cá os nossos concorrentes. As nossas cabeleiras. Isto foi o que se fez assim, de repente. As pessoas quase não acreditam que isto possa ser feito de improviso, mas o facto é que é. Até o António ficou assim com a cara. Lá no teu cabeleireiro também se fazem destes? Não. Não, não. Isto é muito complicado. Ora, muito bem. Estes foram os melhores que haviam, não é? E destes melhores, tu vais selecionar os três melhores. Três melhores. Como é que isto vai ser? Não é fácil. Eles estão todos bem criativos, feitos com imensa imaginação. Ok, modo. Eu, como gosto muito de luz, gosto de muita luz em tudo, escolho este. Este que tem um candeeiro em cima. Venha cá. Venha cá. Não é preciso dar à luz aqui, deixe estar à... Juro, é ótimo. Juro, é ótimo. Numa, assim, ali, esta menina que tem passos. E coraçõezinhos e peçarinhos e... Acho que é uma tessura. É uma tessura. Sim, senhor. E mais? E não estou mais... Ah, sim, senhor. Portanto, são os três primeiros classificados. Eu quero dizer-vos que há prendas para todos vocês. As prendas são todas iguais, com exceção de umas lembrançazinhas específicas para vocês por serem destacado, na opinião do António Variações, que deve ter tido, obviamente, agora a grande dificuldade, porque é sempre difícil estar a escolher pessoas e a escolher os melhores e a escolher isto, não é? É sempre desagradável. É sempre desagradável. De qualquer maneira, todos aqui para a primeira fila, estão todos em primeiro lugar, é evidente. Fundamentalmente, o que foi importante é que vocês contribuíram para que a festa hoje tivesse sido ainda mais original e mais bonita. é para amanhã, não? É para hoje? Vai lá, António. António Variações. E aí, António Variações. É para amanhã, António Variações. E aí, 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 António Variações. Porque parece que não podes gostar E o que gosta já está preenchido É para amanhã bem pedir as pessoas Porque amanhã só que voltas a adiar Ai, tu bem sabes como a vida te faz Pois nada fazes para o agarrar É para amanhã bem pedir as pessoas Porque amanhã bem sabes se vais gastar Ai, tu bem sabes como a vida te faz Mesmo de quem diz que está para adorar É para amanhã bem pedir as pessoas Porque amanhã tudo se vai avançar Ai, tu bem sabes como a vida te faz Mesmo de quem diz que eu quero trabalhar Muito obrigado, António Imbriações